Pega pra tu essa palavra, salta pra trás. Que adianta tu perguntar quem eu sou, se tu acredita naqueles que falam mal de mim. Eu aprendi uma coisa, que na boca de quem me opresta, quem é bom não vale nada. Bom dia, bom dia, bom dia! Essa é a vida. E sabe por que eu tenho orgulho de mim? Porque eu não precisei ferrar com a vida de ninguém pra chegar e ser o que eu sou hoje. Eu posso até mudar de vida, mas a vida não me muda. Nasci desse jeito e sei que eu vou morrer assim. Saio da minha cidade, afasto meus amigos, mas eles nunca vão sair de dentro de mim. Na sua casa ou na minha? Vamos levar aí. Aê, da minha gomada! Na minha gomada! Na minha porque, oi! Tô de cano de ferro, oi! Pai, foi minha seca, pés de cama, vim a três, vinte e cinco, três... Por que tudo junto se escreve separado e separado se escreve tudo junto? A pergunta é quem inventou o português, mano. Eu não sei falar nem o brasileiro direito ou falar português. Eu não quero saber disso. calo, manda um oi para a Mia. Mia, minha querida! Mia, Alisa, na cama. Você é uma quenga, rapaz. Minha prima é curva, não falo para ela ou não. Não, rapaz. Você diz para ela assim, fio, eu ia jogar uma bola na tua cabeça. Se passar dois dedos na tua taxa, ela bater em alguma coisa. Ela vai desconfiar e te fazer. Acabou-se. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz.